Música Esperamos que esse trabalho desenvolvido pelo time Resgate continue. Criança e esporte são uma combinação perfeita. E por falar em criançada, o Comunidade em Ação acompanhou a despedida do musical Tito e Clara em Cubatão. Música Hoje a TV Comunidade em Ação veio conferir de perto o espetáculo musical Tito e Clara, especial de Natal. E aí, você vai dar mole? Vamos acompanhar tudinho? É isso aí. Música Música Bom, TV Comunidade em Ação conversa agora com a Cris Novaes, que vocês conhecem dos trabalhos que são realizados no Projeto ComCom. E a gente vai perguntar para a Cris o que ela está fazendo aqui hoje. Tudo bom, Cris? Tudo bom, Celina. Primeiro, assim, é um prazer recebê-los aqui no nosso espetáculo. O meu papel aqui no espetáculo começou com uma preparação vocal. A gente trabalhou as crianças com técnica vocal. E não só, e não ficou só por aí, né? Além de toda essa preparação vocal, a gente teve o prazer de fazer as músicas do espetáculo. Música Eliane, conta pra mim qual foi a sensação de ver seu filhote lá. É, eu sou suspeita, né? Em falar, mas o Arthur, ele, interpretando, ele é perfeito. Olá, eu sou o Danilo Diniz, sou o diretor do projeto, do musical, né? As Aventuras de Tita e Claro Musical. Há um tempo atrás, eu tinha inventado de fazer um programa infantil. Eu fiz um programa infantil, tentei colocar só crianças, eu não consegui, né? Então, foi numa fase que eu estava meio que mexendo com o audiovisual, com o cinema, com a TV. Aí eu criei o programa Kizis. Aí dentro do programa Kizis, eu tinha algumas crianças, né? Isso foi o que eu fiz em 2008, 2009. E aí depois eu busquei uma especialização minha em teatro musical. Aí depois que eu fiz esse curso de teatro musical, eu quis trazer a experiência do teatro, né? Teatro musical. Fazer o teatro musical com crianças. Eu sempre quis trabalhar com as crianças, né? Porque eu acho que, assim, se a gente acredita que o dia de amanhã, o mundo de amanhã, a gente quer mudar tanto o mundo de amanhã, então a gente tem que começar mudando pelas crianças. Começar a trabalhar nas crianças. Então eu decidi trazer, fazer o Tita e Clara, né? Que foi um projeto que começou com a minha prima, a minha prima de 5 anos. Ela desenhou, fez o desenho do Tita e Clara. E aí logo em seguida, eu fiz um curta-metragem, fiz dois curtas-metragens. E aí eu decidi fazer o teatro musical. Aí eu selecionei as crianças através de uma seletiva. O que aconteceu foi que foram mais de 60 crianças que decidiram participar do projeto. Aí a gente selecionou 30. Das 30 durante o curso, 15 ficaram no elenco pra compor. Na seletiva, o que eu busquei na seletiva? Eram crianças que tinham carisma, muita alegria, desenvolvimento com a plateia. Não eram crianças tímidas, né? Apesar que foi raro a gente encontrar uma criança tímida aqui, viu? Olha, é a coisa mais incrível do mundo. Porque você vê uma criança cantando, dançando, interpretando, fazendo teatro musical. É incrível porque é inexplicável. Parabéns a todos que participaram desse espetáculo e principalmente a Cristiane Lováez pela composição das músicas. Nossa companheira do Compom e Moradora da Fabril. No quadro Câmera da Memória, conheçam o Sr. Elias, morador do bairro Água Fria. Sua história de vida vocês conferem agora. O que eu quero contar pra tu é a data que eu saí de casa lá de Goiás. Eu cheguei aqui e construí a imigrante velha e a imigrante nova, Feira Camargo. Eu construí o Congresso Nacional, o Prédio 28, o Palácio do Despacho. Coisa mais linda a cidade. É moderna a cidade. Então eu construí, comecei embaixo na terra, na fundação. E trabalhei no metrô em São Paulo. Aquele metrô que você entra dentro do metrô, ele aí e eu. O metrô entra por dentro aqui, as plataformas. Aquele lateral que o trem corre, a galeria, chama-se galeria. Eu sou encarregado especializado naquilo ali. Eu vim parar porque Brasília descontrolou o desemprego. E São Paulo estava melhor na cozinha. Aí eu aposentei, encostei pelo NPS, estou no prato de sopa. Mas o NPS me sonegou os direitos sociais. Aí eu botei na justiça, está na justiça, para ver se eu consigo receber um pouco de dinheiro. Quando eu recebi o dinheiro do NDSS, foi 4 mil e os quebradir. Eu peguei, comprei na ficha o sítio. Eu tenho o documento, o contrato, tudo certinho. Transferido do cartório. Eu vim parar aí para o sítio, que eu arrumei uma senhora aqui na água fria. Há 20 anos. Ela estava desamparada, com pouca coisa, barraquinho fraquinho. E aí eu cheguei, ela estava sem... Sem açúcar em casa para adoçar um chá. Aí dali eu comecei a amizade com ela. Até que deu certo e fui morar com a mulher. Morei há 18 anos. Agora eu estou largado dela há 15 dias. Mas eu não estou querendo voltar. Mas eu sozinho, eu fico... Eu fico muito preocupado, sozinho. É bom, para morar é bom. É bom. Aí eu estou bom. Só que eu me sinto chocado, que eu estou sozinho. Mas depois eu me controlo, falo com Deus. Deus, deixa eu dormir sossegado, meu pai. E aí é muito perigoso o lugar onde eu moro. É meio assombrado. Não é suficiente o lugar para morar. Estou indo para 80 anos. Aí eu acho que é muito judiado eu ir pagar 10, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Eu já ganho uma miaria. Essa miaria eu tenho que tirar 150, 200, 180, 200 mil reais. Para pagar a estimativa do prédio, com condomínio, etc, etc. Água, luz e tudo. Aí fica dificultoso para mim me alimentar. E eu não quero porque eu ganho pequeno dinheiro. Mas vou pagar. Sou obrigado a pagar um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Mas aí ao invés de eu estar vivendo, eu estou padecendo. Vou padecendo. Porque eu não vou poder me alimentar. Comer um feijão, comer um arroz, comer uma carne boa, comer uma fruta de vários tipos de fruta, uma banana e tal. Porque o dinheiro não vai dar para fazer tudo isso. Júlia Maria da Conceição Silva. E a mãe, Maria Filadelfa da Conceição. Falar para ela que eu estou com 37, 38 anos sem ver ela. Eu fico alegre, eu fico satisfeito. Se eu viver um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos com a minha filha, eu vivo sossegado no mundo. E se eu viver com a humanidade, eu fico sofrendo. Se ela vier aí, ela diz, meu pai está doido. Eu vou pegar ele agora e largar essa... Ela manda largar isso aí. Porque ela tem o carrinho dela próprio. E meu gerro tem o carro próprio. E tem a casa própria. E eu não tenho nada. Só tem a noite e o dia. Se eu me encontrar com ela, é a mesma coisa que eu estou encontrando com Deus. Com Deus, com todos os poderes do mundo. É a mesma coisa que eu estou encontrando com vocês. Se eu encontrar com a minha filha, eu me sinto bem. Caso isso. Senhor Elias, mais uma história de um trabalhador brasileiro. Vale a pena refletir. Quer enviar sugestão, críticas, comentários? Envie e-mail para projetocomcom.com Ou faça parte das nossas redes sociais. Termina agora o Comunidade em Ação. Esperando por vocês no próximo programa. Até lá! O morro chegou! O morro chegou! A rata sandália No meu pavilhão O meu corró Vai sacudir E a poeira vai subir O morro chegou! A rata sandália No meu pavilhão No meu forró No meu forró Vai sacudir E a poeira vai subir Hoje essa avenida é meu então Nessa festa da cultura popular Aventura e São João